E aí galera, vou postar pra vocês aqui dois skins bacana Feito pelo senhor Andreas5555 Este daqui, aliás esta daqui com a cabecinha redondinha aqui Parecendo alienígena, é a Gure, que é a esposa aqui do irmão distante aqui do Vegeta, que é o Tarble, tá muito bacana aí os dois skins, muito bem feita a estrutura dos dois, redondinho, muito boa mesmo Eles podem estar adicionando ao seu skin selector E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí galera, beleza? E aí 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 E aí